Tudo que tu fazes, faz muito bem A cada amanhecer, cada pôr do sol Cada nuvem no céu, sempre é diferente Tudo que tu fazes, faz muito bem 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 A cada toque teu, derrete meu coração Cada encontro, tudo é perfeito Tudo que tu fazes, faz muito bem 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 Sei que tu fazes, faz muito bem Tudo que tu fazes, faz muito bem Tudo que tu fazes, faz muito bem Tudo que tu fazes, tudo que tu fazes, faz muito bem Tudo que tu fazes, fazes muito bem Tudo fazes bem